Olá, professor, professora, superintendente e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Valparaíso, presidida pelo pastor Levin Batista, aqui no Estado do Espírito Santo. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como currículo a lição dos adultos, revista CPAD. Neste quarto trimestre, estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Para que você fique atualizado de novas postagens aqui no canal Gospio Livre, quero te convidar a se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificação. Assim que for postado um novo vídeo, você automaticamente será notificado pelo YouTube. De igual modo, quero te convidar para marcar nosso vídeo como gostei e compartilhar em suas redes sociais. Fazendo assim, você ajuda o crescimento do canal Gospio Livre e nos ajuda a partilhar a inerrante Palavra de Deus. Quero compartilhar com você a tela de meu computador para vermos o tema desta lição que estaremos estudando no dia 8, 25 de novembro. O tema é Encontrando o Nosso Próximo. Ainda no slide seguinte, vejamos o texto-auro que nos traz. Como referência bíblica, Marcos capítulo 12, versículo 33, que nos diz o seguinte No próximo slide vejamos o que nos diz a verdade prática. Amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo que tal amor é possível. Com base no tema, no texto-auro e na verdade prática, os quais acabamos de ler, já podemos dizer que amar ao próximo é um mandamento divino e que o verdadeiro cristianismo envolve dois momentos. O primeiro momento é amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças. No segundo momento, que é interligado ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, de nada adianta os holocaustos e sacrifícios se não tivermos compaixão do próximo. É nos apresentado no texto sagrado que o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo tem maior valor do que os holocaustos e sacrifícios. O salmista Davi, nos salmos 51, versículos 16 e 17, ele nos informa que Deus não deseja sacrifícios e nem se deleita em holocaustos, mas que tem como verdadeiro sacrifício um espírito e coração quebrantado e contrito diante de Deus. Se você tem um coração quebrantado, você é sensível à necessidade do seu próximo. É o que Deus espera de nós, sensibilidade para com o próximo. Assim como fez aquele bom samaritano. E quando falamos do próximo, muitas vezes pensamos apenas em nosso próximo como os nossos amigos mais chegados, parentes mais próximos, tipo pai, mãe, irmãos. Mas o próximo pode ser até aquele que te deseja o mal, que não vai com a sua cara. No dia que ele necessitar e você se negar a ajudar, você não está sendo, não está sendo, não está fazendo o papel do bom samaritano. De volta ao nosso material para vermos a leitura bíblica em classe, já no próximo slide. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Aqui eu não vou estar fazendo essa leitura para não alongar o tempo do vídeo. Mas é de suma importância que você, professor, professora, superintendente, leia, não uma vez, mas várias vezes, para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Em seguida já compartilho com você os objetivos específicos de nossa lição. Vejamos os nossos objetivos específicos que temos para hoje. Então, como objetivos específicos, em primeiro lugar, é interpretar a parábola do bom samaritano. Segundo lugar, reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E por último, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Os objetivos específicos, eles têm uma razão de estar em nossa lição. Antes de tudo, está dentro do princípio da andragogia. Esse termo remete para o conceito de educação voltado para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. Ainda segundo o princípio da andragogia, para que uma pessoa adulta venha a aprender novas informações, ou novos conhecimentos, ela precisa ter objetivos bem definidos. Senão, não consegue absorver novas informações. De igual modo, serve para amarrar essas informações, para não sairmos dos objetivos já definidos na própria lição. Uma vez que estamos tratando da classe de adultos, é de suma importância que você, professor, professora, superintendente, de alguma forma, comunique para os seus alunos. Afinal de contas, esses são os motivos pelos quais eles estão em nossas lições. Voltemos ao nosso material para vermos os tópicos e subtópicos de nosso estudo. Já no primeiro tópico, vai tratar da interpretação da parábola do bom samaritano. Esse primeiro tópico traz consigo quatro subtópicos, onde o primeiro vai tratar de uma parábola com diversas interpretações. Em seguida, quando Jesus aprova, ou tentando, o terceiro subtópico vai tratar da resposta de Cristo para o doutor da lei ao ser interrogado ou tentado pelo mesmo sobre o que fazer para herdar a vida eterna. A essa pergunta, Jesus responde com uma reflexão como leis. No quarto e último subtópico deste primeiro tópico, temos a questão principal. No próximo slide, vejamos o segundo tópico. Este segundo tópico vai nos informar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. Aqui nós temos três subtópicos, onde o primeiro vai tratar da compaixão, o segundo vai tratar do cuidado e o terceiro e último subtópico deste segundo tópico vai estar tratando da caridade. Em seguida, vejamos o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico desta lição vai nos dizer que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Este terceiro tópico, assim como o primeiro, vai nos apresentar quatro subtópicos, onde o primeiro já vai tratar de identificar quem é o nosso próximo. Já no segundo subtópico, o comentarista vai nos trazer a seguinte informação, que ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. No terceiro subtópico, vai trazer a medida do amor para com o necessitado. Quarto e último subtópico nos diz, sendo o próximo. Estes são os tópicos e subtópicos da lição. Quero desde já destacar as minhas propostas com as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, disponibilizada aqui no canal Gospel Livre. Não é de esgotar toda a informação da lição. A minha proposta abrange três palavras-chave, que são esclarecer, facilitar e, por último, orientar. Ou seja, aqui eu não vou estar comentando cada tópico e subtópico da lição, mas trazendo um panorama geral para que você, professor, professora e superintendente, possa estar com maior facilidade preparando a partir dos nossos comentários a sua aula. Agora voltemos ao nosso material para vermos o pano de fundo que levou Jesus a contar a parábola do bom samaritano. Venha comigo para a tela do meu computador. O que levou Jesus a contar essa parábola foi a pergunta que um doutor da lei faz a Jesus com a fim de tentá-lo. Vejamos a referência bíblica em Lucas capítulo 10, versículo 25, que nos diz, E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse que está escrito na lei. Como leis? Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26. Reflita comigo. O que você responderia nesta situação? O que você tem feito para conquistar uma vida plena, feliz e eterna? O que está escrito na lei? Como leis? Com essa resposta, Jesus quis provocar aquele doutor a pensar, a achar a resposta dentro dele. Na verdade, o sábio está sempre pronto a resgatar de nós a melhor resposta. Um sábio nos convida a mergulhar em nós, nos direciona. Como você tem agido em sua casa, com seus filhos, sua família? Você direciona, faz uma escutativa, estando 100% presente? Ou apenas está lá de corpo, mas não direciona as pessoas a seu redor? Não convida a pensar? Jesus, sabendo que aquela pergunta, exige uma profunda reflexão e convidou a pensar. E o doutor da lei, então, disse em Lucas capítulo 10, versículo 27. Amar a Deus e ao próximo. E essa foi a sua melhor resposta, que foi certificada por Jesus, que disse, faça isso e viverás. E nesse momento, o doutor da lei fez outra pergunta ainda mais reflexiva. E quem é o meu próximo? Essa pergunta nos faz pensar, porque muitas vezes nós, em nossas casas, nossos grupos de amigos, comunidade, achamos que este próximo é apenas aquele do nosso ciclo, pessoas do nosso convívio, por qual temos afinidade. Mas, agora, convido você a pensar no quanto essa parábola é atual e propícia. Tanta intolerância, tanta injustiça, falta de solidariedade tão próximas de nós e qual a nossa reação em nosso dia a dia. Muitas vezes é a apatia, omissão, ou então, nós desligamos a atenção, o olhar solidário a outra pessoa, quando, na verdade, nós deveríamos estar ali, presentes e praticando bem ao próximo e a nós. E Jesus, para ilustrar melhor aquela resposta ao doutor da lei, contou uma parábola. A melhor forma de ensinar essa história poderia acontecer aqui no estado do Espírito Santo, onde residiu, ou aí em sua cidade. Em uma viagem, um homem foi brutalmente atacado por assaltantes, que, em meio a tantos ferimentos, estava à beira da morte. Um sacerdote, passando pela rua, viu aquele homem em situação dramática e não ajudou. Continuou a sua caminhada. Momentos depois, um levita também passou pela mesma rua e o homem, agredido, machucado, necessitado de ajuda, ainda estava lá. E, para nossa surpresa, o levita passou direto e também não ajudou. Não ofereceu uma mão solidária. Até que um samaritano, humilde, que era inimigo dos judeus nessa época, passou e se colocou no lugar do outro. Calçou os sapatos do outro e sentiu o que o homem agredido sentiu. Esse homem teve empatia e criou com ele uma certa conexão solidária e ajudou. Jesus, o maior sábio de todos os tempos, pergunta ao doutor da lei, qual dos homens estava mais próximo de Deus e com um olhar ao próximo. Faltamos ao material para vermos a resposta do doutor da lei. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse por Jesus, vai e faze da mesma maneira. Lucas capítulo 10, versículo 37. O sacerdote, o levita, eram homens de bem, sabiam e conheciam as leis de Deus, trabalhavam no templo e eram reconhecidos como grandes ícones religiosos. Mas nem todos esses títulos, esse status da época, foram suficientes para que eles tivessem um olhar mais puro ao próximo. E vemos isso todos os dias em nosso cotidiano. Não vivem o senso coletivo, só pensam no individual ou em pessoas que já conhecem. E o que Jesus quer nos dizer nessa parábola é a amplitude da palavra próximo. Que pode ser um amigo, um familiar, um ente querido ou mesmo um desconhecido. E aí eu faço a seguinte pergunta a você. Qual foi a última vez que você ajudou um desconhecido? E não precisamos pensar em situações complexas. Pode ser nas coisas mais simples da vida. A solidariedade está nos atos singelos da vida. E assim o samaritano praticou a empatia. Se colocou no lugar do outro. Mesmo sem conhecer e amou de verdade. E esse foi o verdadeiro amor demonstrado por aquele bom samaritano. E refletindo sobre essa parábola. Como trazer essa parábola para nosso dia a dia? Sem dúvida o amor e a solidariedade é um bom caminho para a conexão. Conexão com os outros e conosco mesmo. E o nosso próximo é qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Pense comigo. Ajudar um conhecido muitas vezes fazemos no automático. Por convenção ou educação. Mas é importante entendermos que ajudar o próximo vai muito além. E tem a ver com o reconhecimento que aquela pessoa ou situação lhe trouxe. Independente se faz parte do seu ciclo de amizade ou não. E podem acreditar meus irmãos. Ajudar melhor até a nossa saúde física. Porque reduz nossa agressividade. Proporciona equilíbrio mental. E uma está completamente atrelado à outra. Ajudar nos ajuda. Podemos sentir uma certa serenidade. Por entender que estamos em dia com todos aqueles que nos proporcionam um ambiente melhor. Mas mais do que isso é o quanto ajudar o outro. Praticar a solidariedade. Virar um ciclo. E que é isso? Pessoas que exercitam a solidariedade, a caridade com frequência. E não apenas fazem da boca para fora. Vivem o lado sábio da vida. Porque não julgam. Calça o sapato do outro. E tem um olhar mais maduro com relação aos fatos da vida. O mais importante é quando entendemos a palavra de Deus. E sabemos colocar em prática. Em nossas vidas. E sem dúvida. A caridade nos faz refletir. A não nos desligarmos do outro. E como praticar a bondade em nossas vidas. Como praticar o olhar ao próximo a quem precisa de ajuda. A grande maioria das pessoas quer estar próximo de pessoas positivas. Que já tem suas vidas resolvidas e felizes. Mas a caridade é exercitar o nosso senso crítico. E olhar com mais profundidade para o outro. Ver, enxergar, ouvir, não julgar, ajudar e promover. E aí você deve estar pensando. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Com tantos relacionamentos superficiais, redes sociais e relacionamentos imediatistas. Sim, de fato concordo com você. Mas comece praticando com pessoas próximas de você. Comece dando pequenos passos. Acompanhe seus filhos, sua família, sua comunidade. Se interesse sem julgamento pela condição do outro. Demonstra atenção, escutativa, cuidado e afeto. A prática da caridade nos permite ter um olhar diferente sobre a vida. De não ver e verbalizar e agir sempre no negativo. Focando no problema. A caridade permite olhar para o positivo. E para a solução, o alento. Quando não temos esse sentimento de gratidão muito forte. É comum focar no negativo e não perceber que a bondade é um catalisador de crescimento pessoal. Com todos os fatos podemos aprender algo. E se isso não acontece, nosso olhar vai apenas para a diversidade. Conflito, o que nos tira rapidamente a paz. Todos nós já vivemos situações em que reconhecemos que não fomos tão bondosos e caridosos com alguém ou algum fato. E qual o sentimento ficou. Com certeza não é bom. Pensa, desconforta, né? Às vezes nos dá até remorso. E com a finitude da vida, sabemos o quanto podemos sofrer com esse tipo de comportamento. Por outro lado, praticar a bondade em nosso meio nos dá essa sensação de paz, de reconhecimento, agradecimento e conexão com o meio externo. E assim, a sensação de plenitude que vai de encontro com a parábola do bom samaritano. Essa foi a nossa reflexão de hoje e quero muito agradecer a sua presença e participação durante muito tempo. Vimos que o mundo estava preocupado em informar e essa conversa vinha apenas de uma direção. Depois de muito tempo, entenderam que era preciso comunicar. Hoje estamos na era do compartilhar, mas para mudar o mundo é preciso engajar. E esse foi Jesus Cristo que engajou a humanidade com palavras tão sábias. Que você se inspira com essa reflexão e engaje pessoas que estão ao seu redor. E assim, espalhe a bondade que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até o nosso próximo vídeo.